A cada 40 segundos, alguém tenta suicídio. Eu respeito a sua dor. Ela é sussurra. É a única coisa que você consegue sentir agora. Não podemos virar o rosto e fingir que são apenas números. Se você quer ajudar de alguma forma, alguém que você talvez nem saiba que tenha pensamentos negativos, compartilhe isso, menino. Os suicídios não querem se matar. E eles querem matar o seu futuro. Olá, boa noite. Começamos hoje a live, onde iremos entrevistar o Barbosa, o Simar Barbosa, nosso amigo, parceiro, um dos representantes da Coopelar, que é um sistema de cooperativa habitacional. Será de grande valia essa entrevista com o nosso amigo, pessoa que tem uma grande admiração, a gente já se conhece há algum tempo, desde o início do projeto, e vai ser uma honra recebê-lo aqui. Antes de começarmos a entrevista propriamente dita, gostaria de falar que damos início ao terceiro ciclo de palestras e alusivo ao Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, para quem não sabe, é uma marca internacional, onde preza, destina-se o mês de setembro para fazer alusão à prevenção ao suicídio. Um tema tão complexo, de suma importância, que a gente trate ele sempre de forma consistente, efetiva, para que a gente consiga diminuir esses números. infelizmente o Brasil lidera o ranking em suicídios na esfera mundial, e para nós é triste saber deste índice. Então a gente trabalha já há algum tempo no Setembro Amarelo, fazendo as palestras, e este ano não será diferente, contudo, em função da pandemia, nós não poderíamos fazer um evento presencial, mas já estamos organizando um ciclo de palestras através da live. Então a gente vai fazer, já temos aí uma parceria com o Teanes, que é de São Paulo, gestor de segurança, parceiro nosso, parceiro da plataforma Security Help. Então, eu, juntamente com o Teanes, e mais alguns convidados, vamos fazer um ciclo de palestras virtual. Então a gente, dentro em breve, vamos informar as datas e os links para que vocês possam participar. Então, só para enfatizar, já aqui, estendo fraterno abraço aos nossos apoiadores, colaboradores, para que a gente consiga fazer o ciclo de palestras ao contento de todos, e principalmente, que a gente consiga fazer um mundo melhor. Então, sem muitas delongas, vou passar a entrevistar meu amigo Barbosa, que já está na sala. Ok. Boa noite, meu amigo, como vai? Tranquilo, meu, muito boa noite, presidente Tiago Romo, pessoa que nós conhecemos há um tempo, podemos assim dizer, e conseguimos conquistar, o que nos alega, de certa forma, a sua amizade, o seu respeito, e nós também temos uma devoção, um respeito muito grande pela sua organização, a Associação de Cabos e Soldados, a Brigada de AIM Pelotas, nosso respeito, nosso carinho, e estamos muito felizes em poder participar desse momento aqui, dessa live, dessa entrevista, que nos permite trazer aqui as informações que graçam no meio do seio dessa comunidade que se associou, que se cooperativou, que se uniu para desenvolver esse projeto. E ter a sua simpatia muito nos agrada. Muito boa noite. Boa noite. A honra é toda a minha, Barbosa, te receber aqui. Nós que já, longa data, nos conhecemos lá quando tu veio fazer a apresentação do projeto para mim, quando eu estava lá no início ainda, digamos assim, da implantação fática da cooperativa aqui em Pelotas. Então, para mim, é uma honra te receber aqui. A gente se viu durante a manhã, mas sempre na função de coerita também está envolvendo a cooperativa. É uma satisfação muito grande te receber aqui. Então, eu gostaria que, primeiro, a gente te apresentasse para o pessoal que não te conhece, faz uma breve representação da tua pessoa. Está certo. Bom, para quem está nos acompanhando, nosso muito boa noite. Também a nossos gestores aí da cooperativa, a pessoa da presidenta Thais, o presidente, a pessoa que nós conhecemos aí, Pelotas, também o tenente Jair Rosa, diretor administrativo e também vice-presidente e também o nosso cumprimento e cumprimentação ao nosso editor financeiro, o senhor Jorge Alvariz. Falando de mim, nós representamos aí, somos a ponta da lança de uma empresa que é a Vetor. Na verdade, a empresa tem a função de fazer o gerenciamento de projetos, de trazer a cabo a situação aquela que muitas vezes não é simples para o comum, para o cidadão que não tem a experiência de empreender, de construir, de consolidar um projeto na monta que é um loteamento. Por menor que seja um loteamento, ele envolve muitas pessoas, ele envolve equipes de profissionais multidisciplinares, é um trabalho muito grande e nós temos a pretensão ao longo de mais de 20 anos que viemos trabalhando com esse tipo de atividade. Então, nós podemos hoje dizer que temos aí uma certa experiência para poder conciliar toda essa gama de trabalho de profissionais que se envolvem num projeto como este e também a questão das pessoas que gerem, que ali estão atuando, que estão trabalhando, também nós temos a nossa intervenção a partir da expertise, a partir do conhecimento, a partir dessa longa vida que se tem e poder tratar com que as coisas possam de fato acabar acontecendo porque muitos são os desafios, a dificuldade que se enfrenta e nós aí vemos a todo esse tempo aí atuando e aprendendo juntamente com os erros, com os acertos, com pessoas que participam juntamente conosco, contribuem e trazem essa informação e trazem as suas demandas e a partir daquilo que a gente faz isso muito nos instrui, muito nos habilita e nos capacita para poder dar segmento. Nós temos aí experiência de alguns empreendimentos executados, esse aí de Pelotas também não é um empreendimento pequeno e nós temos aí alguma, podemos dizer, algum legado de conhecimento, algum tipo de experiência que podemos passar e fazer com que isso possa ser proveitoso dentro desse projeto. Essa é a nossa pessoa que trabalhamos e representamos um escritório de outras pessoas também de equipe multidisciplinar na área jurídica, na área de engenharia, na área de arquitetura, na área de profissionais diversos. Nós transitamos nessa área, nossa formação em engenharia civil, também trabalhamos na parte da gestão de cooperativas e então nós temos aí uma experiência muito grande e colocamos isso à disposição de quem nos contrata para poder aí auxiliar e fazer chegar a cabo a termo aquilo que se propõe. Perfeito. Antes da gente passar para as perguntas, nós recebemos alguns quesitos aqui que a gente vai te passar, fazer os questões antes. E antes disso, falar da importância desse projeto habitacional, que visa primeiramente alcançar a possibilidade de profissionais da segurança pública terem dignidade através da moradia. Então, é um valor, nós vamos falar mais à frente, um valor bem justo para os dias atuais. Verdade. E é um projeto que é grandioso desde o início e tem se mostrado cada vez mais eficiente através de vocês todos que fazem parte da diretoria e da parte de logística ter se demonstrado muito eficiente e com certeza será de sucesso. E posso falar com propriedade porque também sou um cooperado. É verdade. Acredito no trabalho de todos vocês e estamos juntos aí e a ideia é que seja lá sim, com certeza e será, dentro em breve, um núcleo habitacional muito valioso para a cidade de Pelotas. confesso que estou ansioso para que a gente consiga logo, logo dar início às obras lá. Então, Barbosa, vamos passar para fazer algumas perguntas, tá? Sim. Fiz aqui um questionário para te passar. Primeira pergunta. Tem uma colinha, hein? Tem uma colinha. Quando surgiu a ideia da execução de um empreendimento, loteamento e habitação voltado para a segurança? Vamos lá. Na verdade, essa, esse nosso trabalho, essa ideia que está aí se consolidando na região de Pelotas, ela é algo bem anterior. Desde lá dos idos de 2009, 2010, nós já viemos aí, a empresa, no caso, o Vetor, já é o Brasil, ela vem atuando por conta de conhecermos aí a pessoa do Tenente Jard, que é a época diretor da Banff, que também é uma instituição da Polícia Militar, os irmãos de Farda aí que nos ouvem certamente conhecem, né? E, então, nós começamos a atuar e, por conta disso, sempre se teve o próprio Tenente Jard falando a intenção de fazer um projeto específico para o pessoal de Farda, para o pessoal de segurança, pessoal que atua nesta área e, como o presidente Romer bem colocou, não é algo simples, é um sonho de muita gente, muitas pessoas, né? Adquirir o seu imóvel e, ainda, principalmente, num preço justo, preço que é trabalhado dentro de uma realidade que as pessoas, de fato, possam executar, possam concluir, isso não é muito fácil. Então, essa situação, ela veio, a conversa, quando lá, veja que a data não é de agora, lá em 2015, foi suscitada a ideia de fazer um projeto em Pelotas, porque Pelotas é uma região abençoada por Deus, né? Nós estamos aí trabalhando em Pelotas, conhecemos Pelotas já há um bom tempo, nós estamos aí atuando e as coisas acontecem em Pelotas, o pessoal tem uma certa condição de fazer com que as coisas, de fato, se realizem, por conta da, vamos colocar como a cultura, o desempenho das pessoas, o esforço que se faz, a seriedade com que se toma as coisas e, de fato, se vai a termo para cumprir e, Pelotas, nós temos aí vários empreendimentos, quem está aí, quem é de Pelotas, conhece de outras empresas que estão aí atuando, fazendo, desenvolvendo grandes projetos, todos eles andando, todos acontecendo, porque isso é uma, vamos dizer, que é uma coisa própria da região. E nós, então, fomos aí, começamos a conversar, à época, o Jário nos indicou, a pessoa da senhora Thaís Moraes e, na época, ela já tinha experiência e vinha trabalhando como correspondente da Caixa, exatamente na questão imobiliária. Então, ela já tinha um know-how, uma certa expertise nisso e também tinha em si a vontade, o desejo de fazer esse projeto, mas algo com maior consistência. Ela, inclusive, o seu marido, o senhor Domingues, João Domingues, e pessoas que já vinham atuando e nós vimos neles a capacidade, porque não é simplesmente pegar um projeto e vamos fazer. Não, a pessoa tem que ter a capacidade, a pessoa tem que ter a vontade, tem que ter o entendimento de poder empreender isso, tem que ter a capacidade de transigir em várias áreas. Eu sei que o presidente Tiago, advogado, ele sabe que as coisas também têm muito do lado jurídico e se nós não tivermos inteirados disso, as pessoas que estiverem timoniando esse projeto, se eles não tiverem essa consciência, eles vão naufragar logo ali na frente, as coisas não vão acontecer. Então, quando nós vimos que tudo estava dando certo, que as coisas estavam se construindo para que a coisa acontecesse, aí vem a questão da área, do projeto em si, de onde é que vai se consolidar isso, e não é algo pequeno, porque para fazer um projeto desse, para que possa conciliar a questão econômica, tem que viabilizar um grande número de pessoas lá na frente, para que um pouco mais nós vamos falar no volume, no tamanho da área, o porquê da área, enfim. Mas, a brigada, o pessoal da segurança, o pessoal de farda, essa comunidade muito nos interessa por conta exatamente da experiência que se tem, quanto a seriedade que se dá a qualquer negócio que vai se fazer. O senhor é presidente da Associação dos Cabos Soldados, os soldados, o senhor sabe exatamente com quem o senhor trata as pessoas, elas têm, primeiro que, como sempre diz o Tenente Jardim, um dos primeiros princípios é falar a verdade, honrar o que diz e cumprir aquilo que se determinou. É uma situação da caserna. Então, quando se sabe que está trabalhando com um povo sério, ninguém aqui está acima do bem e do mal, mas há que se entender que esse povo tem, sim, uma questão de segurança, de seriedade, de disciplina, então há, sim, a condição de poder fazer o trabalho. E, graças a Deus, o projeto está indo muito bem por conta da gestão das pessoas e, assim como o senhor, que é uma cooperativa do nosso, que muito nos alegra e nos traz também responsabilidade, que não é fácil ser alguém que está fazendo a parte de gestão. essa linha de ligação, esse contraponto para essa empresa, essa instituição que é a cooperativa com pessoas do NAIP, né, que tem aí como o próprio presidente, é um cooperativado e outros tantos, temos muitas pessoas aí, temos profissionais da área como engenheiro elétrico, temos advogados, sei que o senhor também é advogado, temos biólogos, temos arquitetos, pessoas que são profissionais também da área e estão no conjunto, no corpo dessa instituição. aí capitaneada por esse time muito bom que é a presidenta Thaís, o diretor Jairo e o diretor Jorge. E aí estamos fazendo esse trabalho para essa turma que realmente é compensador, é valioso e estamos aqui nos empenhando para poder dar atenção ao que se pretende fazer. Perfeito. Antes de seguir para outra pergunta, queria mandar um abraço aí para o meu irmão Jairo, parceiro aí de caminhada, o cara... Está nos ouvindo aí. Muito ele. Forte abraço aí, Jairo. Antes da gente seguir também, ontem, durante o final de semana e ontem, tivemos adesão de novos cooperados, colegas da Polícia Civil que estiveram lá, me ligaram perguntando sobre o projeto, e, obviamente, dei boas referências falando da serenade do trabalho e é assim que a gente tem que converger, né, Barbosa? Sempre agregando... E, principalmente, a gente tem que enaltecer o trabalho que é bem feito, né? E, diga-se de passagem, é o que vocês têm feito, estão empenhados para que todo o projeto seja exitoso. É assim que a gente acompanha e eu não só dou aval pelo projeto, como já disse, sou cooperado, mas acho que a gente tem que elogiar aquilo que está dando certo, né? E estão de parabéns pelo excelente trabalho. Agradecemos. As perguntas? A segunda pergunta é por que escolheram o bairro Sítio Floresta? Certo. É assim, como nós falamos, quando se começou a ideia do projeto aí em Pelotas, tem que se ter uma área. e não se foi procurar uma área por conta de preço, né? Por conta de uma oferta que estava lá muito fácil ou simplesmente para atender aí um capricho de alguém que tinha necessidade de fazer o negócio. Nós procuramos o Sítio Floresta porque também foi trabalhado a questão da geografia da região. Ele é um bairro que ele tende ao crescimento e nós que conhecemos, vamos dizer assim, os bastidores, os bastidores dessa região ali, está crescendo muito, já existe, outros projetos naquela região que ele se estende, vai além da área que a cooperativa Copelar adquiriu. Ele vai lá para fazer um desenho imaginando assim como é que seria, saindo ali da BR-116, logo em seguida nós nos deparamos com a área, indo pela rua, pela Avenida 25 de Julho. Seguindo naquela rua ali, vai encontrar a rua da Barbuda. Seguindo nessa direção, nós vamos sair lá numa área que é atrás da Josapara ali. Ali nós temos um projeto, nós não, existe a prefeitura uma viabilidade de 25 mil unidades, quer dizer, então aquele bairro tem uma tendência muito grande a crescer. Pelotas, ele não tem mais para onde expandir, quem conhece bem a região, eu já andei muito por lá, nós vemos que os bairros que estão, de certa forma, já estão meio que demandados da parte de habitação, a questão demográfica está muito sufocada. então a área do sítio floresta, ela propicia sim desenvolver um bairro fabuloso, um bairro que entenda, que atenda a necessidade de quem vem ali empreender, está sendo mostrado para o pessoal aí, bem à frente ali do empreendimento, de uma construtora que nós não vamos aceitar o nome agora, mas o pessoal conhece, uma construtora de nome que está desenvolvendo esse projeto, que é a cidade dos estados, o bairro, ele fica ali na frente do, a área da cooperativa fica na frente desse empreendimento aí, que ele por si só já vai captar em torno de duas mil, três mil habitações, e tem toda uma infraestrutura sendo desenvolvida para atender essa demanda ali existente, e nós, com o nosso projeto, e ele tem sim a condição de avançar na questão da área física, por conta da oferta que se tem com os proprietários que se negociou, então nós temos condição de fazer um excelente trabalho na questão de infraestrutura, e desenvolver um projeto, um bairro seguro, justamente porque nós estamos trabalhando com esse pessoal que já entende e trabalha da segurança, e nós vamos fazer um trabalho, um bairro muito bem harmônico nesse sentido, por isso o bairro floresta, porque ali nós podemos crescer, desenvolver, e tem toda uma ligação logística com a própria cidade, e como também a capital, a capital Porto Alegre, e logo em seguida ali indo para Rio Grande, que é o super porto, onde as pessoas podem também empreender e trabalhar, como tem muita gente que trabalha em Rio Grande, e mora e reside em Pelotas, por ser uma cidade acolhedora, uma cidade aconchegante. Então, o bairro sítio floresta, ele dá essa condição de melhoria de vida, de poder desenvolver um bom projeto a partir da situação física daquela região que ali está. Por isso, o sítio floresta. Ótimo. Excelente explicação. Estava acompanhando as imagens. Está bem evoluído, muito bom. Passamos, então, à terceira pergunta. Qual o tamanho da gleba de terra que está sendo trabalhada para a implantação do projeto da cooperativa Copelar? Está certo. Nesse momento, até é importante se salientar que quando começou o projeto da cooperativa Copelar, isso nós estamos lá conversando em 2015, 16, 17, toda a questão da construção, até chegarmos na definição do projeto que se deu exatamente em 2018, que foi a assinatura com o proprietário da terra, com a aquisição da área para poder fazer o projeto. Então, se começou com 40 hectares. Se entendia que 40 hectares era o que se necessitava, que seria o suficiente para poder desenvolver o projeto. Até porque nós tínhamos uma situação com uma outra empresa que nos forneceu uma área de 40 hectares um pouquinho mais à frente desta e nós estávamos trabalhando e tínhamos ali a viabilidade, um estudo que se fez junto ao município, com a questão ambiental, a questão do desenvolvimento urbanístico e ali comportaria em torno de mil unidades habitacionais. Só que começamos a trabalhar e por conta de uma situação peculiar que existe naquela região, tem toda uma proximidade do manancial que temos aí em Pelotas, que é a barragemã de Santa Bárbara, então tem toda uma situação de preservação, tem toda uma situação de espraiamento dessa barragem e se teve que fazer então uma certa restrição na área por conta disso, negociou aí com o proprietário da área e passamos para 69, são 69 hectares que está efetivamente licenciado a parte ambiental na licença prévia para que se possa desenvolver o que está sendo feito, um estudo arquitetônico que está desenvolvendo ali o projeto nesse momento. Então 69, mas eu digo, estamos conversando aí com a presidência, com a gestão, com nossos colegas de trabalho aí que estão empenhados nesse projeto, focados nisso, para de repente ampliarmos um pouco mais até por conta da necessidade e da demanda que se tem aí reprimida de pessoas que estão satisfeitas com tudo que está acontecendo, com a situação do projeto como um todo, é bem provável que nós venhamos aí a avançar um pouco mais em questão de área, mas hoje o que está na prefeitura é 69 hectares. Ali está sendo mostrada aqui a proximidade, a nossa área é essa que está exatamente à frente desse condomínio, esses prédios aí. Essa parte do lado de cá, quem vai sentido BR entrando para a área ele fica à esquerda. Essa é a área que a cooperativa tem aí. 69 hectares. Ok? Excelente. É que, na verdade, conforme começa a aparecer, as pessoas começam a materialidade e a acreditar no projeto. a maior tendência é que isso cada vez aumente mais os interessados. Partimos, então, à quarta pergunta. A área disponível para o projeto está no regime de área de zona urbana ou rural? Hoje, ainda, ela se encontra rural. Por quê? O projeto todo está sendo conceituado, está sendo desenvolvido, e ali, aquela região, se você pegar ali o mapa de zoneamento do município, da região macrozona, que desenvolve toda a questão urbanística, nós temos ali no setor 8, que é a macrozona que nos atende ali, a área já está dentro de uma performance de um determinado delineamento de área urbana, e, inclusive, o município está de olho nisso, porque ainda, com a situação que se tem hoje de área rural, por conta de aprovação de projeto, nós ainda pagamos o imposto territorial àquele UITR, que é um imposto bastante módico, bastante modesto, não tem, assim, um maior ímpeto na cobrança, porém, nós não temos como segurar isso aí, infelizmente, nós podemos estar um pouquinho mais avante, em função dessa pandemia, nos atrapalhou, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso, mas é seguro que, a partir de janeiro, por aí, nós já tenhamos a mudança do regime para uma situação de ocupação intensiva e, concomitante a isso, claro que vai vir aí o imposto IPTU, que vai ser muito pesado, muito pesado, mas está dentro do escopo de orçamento, da planilha que foi feita toda a parte de parametrizar, se parametrizou as questões dos custos, então, está dentro isso ali, não é nada que não se conheça ou que não se conhecia, vão sim compor o pagamento disso e o IPTU é algo que a cooperativa vai ter que abraçar. Por conta disso, nós conseguimos segurar e vamos botar dois anos a situação de área rural, mas agora não vai ter como por conta justamente da aprovação do projeto. Então, hoje, ela está caminhando para a área de ocupação intensiva, área urbana. É isso aí, presidente. Vamos à quinta pergunta. Como estão as questões voltadas para as vias de acesso, transporte, mobilidade, saneamento, energia, escola, comércio e segurança? Essas questões de infraestrutura, como é que estão vendo isso? Como é que está sendo tratada essas questões? Muito boa pergunta, presidente, muito boa pergunta. Porque o pessoal, quando chega ali, no primeiro momento, as pessoas que não têm a visão, vamos dizer assim, de como a coisa vai acontecer, vai estar lá na frente, ou quem não tem a experiência de ter vivido alguns empreendimentos, as pessoas até, de certa forma, se assustam. Puxa vida, mas é um lugar meio ermo, a situação ainda está meio distante de uma realidade. E, claro, como eu vou morar aqui, todos nós temos a questão de filhos, como é que vai, se eu não estiver em casa, vai chegar aqui, a coisa está meio esquecida, aí tem o comércio, tem o transporte, a infraestrutura, a pavimentação que chega até a área, aí se fala também como é que fica a questão logística de mobilidade, isso tudo causa uma certa, uma tensão, uma apreensão nas pessoas que estão assim assistindo. Porém, isso tudo vem sendo trabalhado no conjunto. Quem conheceu ali, esse projeto ali, que existe ali ao lado, que até o nosso, nosso âncora aí, o nosso retaguarda, estava mostrando aí o empreendimento da cidade, a Avenida, acho que é Estados, o Parque dos Estados, eu não quero errar aí, o Parque dos Estados, aquilo também era um campo, só que hoje, quem está acompanhando, está vendo ali que está saindo uma escola muito boa, que não estou aqui defendendo nenhum tipo de governo, mas a escola que o município construiu ali, uma escola padrão, bonita mesmo, então, para atender aquela demanda ali. e também a toda a parte de pavimentação, como ali foi um empreendimento financiado pela Caixa, pelo programa Minha Casa Minha Vida, há que se ter todo o entorno, inclusive até a área que conforma ali as construções, a pavimentação, a empresa que fez esse empreendimento, fez todas as obras, nós temos aí tudo pavimentado, e nós não vai ser diferente, e não vai ser diferente por quê? Porque existe toda uma situação de infraestrutura, capacitação de rede elétrica, a questão do saneamento, esgoto, e aí o pessoal que conhece, o pessoal que está nos ouvindo aí, inclusive técnicos e profissionais na área lá do Sanep, sabe que ali existe um gargalo na questão do saneamento, mas graças a Deus e graças a esta equipe que nós temos aí, que temos que elogiar, precisamos elogiar, presidente, na pessoa da nossa presidenta, Thais Moraes, ela vem fazendo um excelente trabalho, porque ela é uma pessoa que transige, uma pessoa que faz uma procura, uma busca, uma interação com pessoas que de fato ajudam e podem contribuir para isso, porque nós não estamos ali por conta simplesmente de ficarmos isolados, ilhados, numa condição de estarmos alijados dos acontecimentos, e esta mulher que está hoje na condição de presidente, ela articula junto às pessoas parlamentares que de fato têm interesse em desenvolver aquela região dentro do município, e o município vai acabar sendo beneficiado por isso, porque vão trazer verbas através de emendas parlamentares para executar essas obras, aí quem pergunta sendo cético, ah, mas a política não faz, essas pessoas não vão conseguir fazer, eu não estou defendendo esse tipo de situação, eu estou defendendo a pessoa da presidenta, estou defendendo a pessoa desse grupo coexo, sinérgico, que trabalha e faz e busca, e eu sei de tudo que eles estão conseguindo por conta desse ímpeto, dessa força contundente de ir atrás fazer as coisas realizadas, então nós vamos ter ali aquela avenida da Barbuda, pavimentada, até em cima da nossa área, e também a avenida 25 de julho, que quem conhece o projeto de Pelotas, ele se desenvolve para aquela região, ele não se limita até a área onde está ali a cooperativa Copelar, ela avança e vai embora até lá, acho que é Capão Novo, não tem muito conhecimento com os bairros ali, mas ele se vai, se estende, então ali tem um alargamento, aquela avenida, tanto que a prefeitura nos exigiu que dentro da área teria que ter uma avenida de 40 metros porque ela liga no entroncamento do outro de 50 metros, que é onde tem exatamente a passagem de nível que passa ali pela BR-116, vindo até ali essa, todo esse, esse, esse corredor de desenvolvimento, inclusive agora a van construiu ali, essas coisas não vêm por acaso, essas coisas vêm porque já existe todo um desenho que é projetado para 100 anos, então nós vamos fazer esse empreendimento e vamos colher quem sabe aí nesse momento alguma das benesses por conta desse desenvolvimento, mas no futuro vai ser muito melhor ainda, quem sabe os nossos netos vão poder curtir, vão poder viver, vão poder ganhar toda a valorização imobiliária que aquela região vai receber, é a opção de Pelotas, então o entorno, a questão da infraestrutura, a questão de saneamento, a questão de escola, a questão de segurança, segurança não precisa falar porque nós estamos com o povo da segurança, então é bem possível que nós vamos ter ali algo surpreendente, inovador naquela região por conta das pessoas que estão conosco trabalhando e ombriando esse projeto, essa é a resposta para esse tema aí, certo, meu presidente? Perfeito, respondido. Vamos lá. A sexta pergunta, então, qual é a visão que você tem hoje do futuro e do empreendimento, do presente e do futuro do empreendimento? Como conceituar o estágio da situação presente do empreendimento no que se refere à data do início, meio e fim? Presidente, eu colocaria assim, eu não estou satisfeito, não estou satisfeito, não é o que nós queríamos, não é o que nós tínhamos programado, porque quando se começou esse projeto, quando se começou esse projeto, nós tínhamos, e é obrigado a ter, até porque a cooperativa, ela é algo que, que é uma corporação, ela é uma empresa, mas é uma empresa social, onde demanda toda uma situação de composição, onde todos que ali estão, né, participam, assim como o senhor, a sua, a sua, a sua oferta hoje de vir, trazer essa live para que a gente possa participar e trazer aí o conhecimento de todos que estão aí dentro desse processo, isso é uma contribuição ímpar, sem, não se tem como valorar, para que a gente possa apresentar, fazer e ser cobrado, então, todo e qualquer associado, ele cobra da cooperativa, né, essa, o desenvolvimento e também participa, participa também com a sua, com o seu desembolso, mas participa também quando ele vem e traz a sua demanda, a sua dúvida, o seu questionamento, e hoje nós não estamos satisfeitos, até porque poderíamos ter desenvolvido mais, lá no início, quando se apresentou o cronograma de desenvolvimento, onde é que nós estaríamos em 2020, nós estaríamos, éramos para estar num passo bem mais adiante, era para nós estarmos mais avançados, porém, houve toda uma situação de contingenciamento que a coisa acabou não acontecendo, e aí vem questões que acabou dando algum tipo de atraso para que se pudesse conciliar, o próprio município, quando se trata de um projeto desse, não se pode fazer, aí vem o pessoal muitas vezes e pergunta, mas quando é que vão botar a máquina, quando é que vão abrir rua, quando é que vão construir tudo ao seu tempo, porque não se tem como fazer nada sem que se tenha a outorga do município, uma vez passado, aprovado, liberado, determinado, todos os questionamentos técnicos, então isso tem que ser atendido para que se possa avançar, então hoje nós estaríamos, eu colocaria assim num gráfico de um a cem, que nós temos para consumar isso, como nós estamos na questão de projeto, projeto nós estamos em 60%, bem próximo do final, e aí assim que tiver o projeto executado, nós começamos a ter as liberações de obra, então nós temos em torno de 40%, 50%, seria a nossa visão, porque a obra em si, vai quando vão começar a obra, a obra ela não nos assusta, pela experiência que se tem, porque obra é uma questão de recurso, de fomento, e essa cooperativa ela tem condição, ela tem recursos, e hoje ela está muito comprometida em pagamento da área, a cooperativa tem todo um compromisso com o que ela fez, e essa cooperativa ela desembolsou para pagamento diário em torno de quase 3 milhões de reais entre pagamento diário, entre compromisso de situação de projetos, entre algumas composições, então veja que não é algo simples, então qualquer um dos superativados que hoje fazem parte dessa instituição, saiba você, você é alguém que tem nesse momento algo empreendido em torno de 3 milhões de reais, você, mas eu paguei 10 mil, eu paguei 5 mil, eu paguei 2 mil, como é que a gente tem esse montante? Tem, porque esse povo é coeso, esse povo é unido, esse povo é uníssimo no pensamento e conseguiu chegar onde está, então a nossa ideia hoje em torno de 40, 50%, que seria a faixa que nós estamos aí trabalhando, mas não nos assusta a questão do desenvolvimento até o prazo que nós temos aí dentro do nosso cronograma, talvez vai ter um delayzinho aí em função de algumas questões técnicas que acabamos ter por serem forçados a não poder avançar, mas tem como compensar isso, tecnicamente tudo é possível, essa é a nossa ideia. Pois não, presidente? Perfeito. Vamos à sétima pergunta, então. Vamos lá. Vamos considerar o projeto em fases, qual a fase está o empreendimento neste momento? Está na fase inicial, média ou final? Eu falo, se for considerar o projeto em fases, qual a fase está o empreendimento neste momento? Fase inicial, fase média ou fase final? É, se for falar em fase assim, esse empreendimento não vai ser feito ele 100% e entregar. Nós vamos fazer ele em etapas, então nós vamos pegar algumas, vai ser todo o projeto ele demanda a parte de aprovação num todo, o arcabouço dele é um só, porém a questão de execução de obra nós não teríamos um pulmão para poder executar, então como tem a questão das pessoas que entraram já lá no início, nós precisamos dar uma contrapartida, uma resposta a essas pessoas, então algumas fases vão ser entregues numa situação antecipada e mesmo quando estiver entregando ainda vai ter obra acontecendo, vai ter ainda um canteiro de obra remanescendo lá em uma outra ponta e nós podemos colocar assim num conceito do âmbito geral, estaremos aí numa fase inicial e meio da segunda fase, então estaria nesse estágio aí o presidente, essa é a condição que se encontra o empreendimento. Ótimo, vamos entrar na oitava pergunta aqui, por que se optou pelo sistema de cooperativa para desenvolver esse empreendimento? Certo, por que cooperativa? Porque na verdade o pessoal sabe que poderia ser uma associação, poderia ser uma OSCIPES a partir do entendimento das pessoas, poderia também ser uma associação de cotas, de pessoas com a vontade, com o desejo de desenvolver um empreendimento, se cotizariam e fariam essa pessoa jurídica através de uma SPL, através de um contrato social mesmo de sociedade por cota e poder fazer, mas nós, por que cooperativa? Nós trabalhamos aí desde 98, 98 nós começamos a ter o contato, a experiência com o processo de cooperativa, de como é que as coisas acontecem, como é que elas podem evoluir a partir desse conceito, a partir dessa condição única de trabalho que se possa fazer associando as pessoas dentro de um entendimento comum. E o que nós vemos assistindo e tendo aí a experiência de observar é que a coisa está indo muito bem e que o cooperativismo ele passa a ser uma verdade e agora muito mais ainda as pessoas começam a ver que há que ter a contrapartida, o apoio, a soma de esforços de pessoas muitas vezes distintas, que não se conhecem, para que se possam comungar de um desejo, de um objeto, de um objetivo. Então, a cooperativa ela consegue trazer pessoas que a partir do entendimento, da conversa, da aproximação, passam a ter a comunhão de pensamentos, a comunhão de esforços, o desejo de chegar a realizar alguma coisa, porque a pessoa que entra para uma cooperativa não é uma pessoa desavisada, ela vem justamente porque ela também tem em si o espírito empreendedor e quando encontra alguém que, vamos dizer, que consegue conciliar tudo isso e realizar, a cooperativa é um ente, é um meio, é uma ferramenta capaz de propiciar coisas inimagináveis com as pessoas que de fato trabalham, de fato se empenham, fazem coisas que surpreendem o comum cidadão, muitas empresas, nós temos conhecimentos, empreendedoras, incorporadoras, elas até ficam questionando como é que certas cooperativas conseguem executar com o tempo que muitas vezes não conseguem e por ser cooperativa também uma entidade que concilia, que faz o conciliamento de muitas pessoas e também tem o lado social que se defende, ela consegue algumas benesses, ela consegue algumas vantagens, consegue nada à margem da lei, mas dentro da lei quando se fala em cooperativa se fala de um número muito grande de pessoas que estão em comunhão de esforços para que possam realizar algo, então a cooperativa ela abre portas, a cooperativa ela realiza sonhos, a cooperativa ela credencia as pessoas a partir do momento que não se vê uma pessoa, não se vê um especulador imobiliário, não se vê uma pessoa que está ali no afã de ganhar dinheiro, não, está vendo pessoas que estão trabalhando, enganjadas num pensamento, somando esforços para conseguir algo que é para o bem comum, então quando tu entra num órgão público que não tem como não passar por lá, nós chegamos lá na pessoa da cooperativa, nós não falamos aqui está a presidente Thais, aqui está o diretor Jorge, o diretor Jairo, não, aqui está a cooperativa habitacional, aqui está mil e poucas, mil e cem, mil e duzentos, mil e quinhentos, enfim, o número de pessoas que ali estão associadas, que tem esse projeto, que tem essa vontade e que querem realizar isso, então a resposta não se dá para alguém, ah, isso aqui é um especulador imobiliário e que está levando dinheiro, não, está dando a resposta para um grupo de pessoas que se multiplicar pelo número de pessoas que compõem um lar, nós estamos falando de três mil, quatro mil pessoas que compõem esse projeto, então é muita responsabilidade e quando a pessoa pega um projeto desse, ele já sabe que ele está tratando com alguém que vai além, para além daquele que está falando com ele, são muitas pessoas, são muitas famílias e a cooperativa traz esse benefício e quando se tem pessoa séria, porque também existe em tudo que é lugar, se for falar cooperativa tem problema e a gente sabe que muitas tem, em todo e qualquer lugar existem empresas que não são sérias, nem idôneas, existe todo tipo de situação que tem lá os seus, vamos dizer assim, os seus percalços, porém, quando se tem como o presidente aí muito bem sabe, pessoas comprometidas, pessoas sérias, que todos eles são pessoas que têm o seu trabalho, têm a sua vida secular, têm os seus negócios, mas também dão o seu sangue para fazer acontecer o empreendimento, então a gente tem a resposta do que nós estamos aí vivenciando, é o crescimento, é o projeto, é a evolução, é a obra e daqui um pouco um bairro muito lindo, belo, bonito que está sendo feito por esse povo, por essa gestão que aí está cumprindo aquilo que está trabalhando e nós estamos aqui participando desse projeto, contribuindo com um pouco que a gente pode fazer, por isso cooperativa. Perfeito, o nome diz tudo, né? Cooperar. Vamos passar para a nona pergunta, que é uma pergunta contextualizada, né? E que reflete o momento atual. Esse momento que vivenciamos, o que concerne a questão da pandemia, ela vem atrapalhando ou causando transtornos no cronograma e desenvolvimento do projeto, questão de aprovação de projeto, as obras executadas na área e a situação econômica dos associados, a pandemia trouxe algum impacto na saúde financeira da instituição? Se sim, isso causou ou causará atrasos? Presidente, isso aí é uma coisa que a gente lamenta muito falar e tecer argumentos sobre esse tipo de situação. Claro que sim, nós não podemos deixar aqui e dizer que nós estamos imunes ou inatingíveis por essa situação. O mundo está abalado por essa questão da pandemia, as grandes economias combalidas, as grandes empresas, eu mesmo tenho conhecidos meus de empresas que simplesmente fecharam as portas e o BAC foi muito grande, não só a questão das pessoas, do conjunto de desemprego que está vindo em massa, como também a questão da saúde financeira das instituições e a nossa cooperativa ali, ela também não passou em cólume por isso, não passou totalmente ilesa, ela também foi certa forma atingida, mas eu tenho que registrar o que é inédito, é algo que é surpreendente, a cooperativa com toda essa pandemia, desde o momento que começou, que iniciou esse processo, nós podemos dizer que a cooperativa não teve o impacto que muitos outros que chegaram a fechar, que deixaram de existir, que ruíram, que sucumbiram frente a essa crise, essa pandemia inesperada, que ninguém nunca sequer, nem vidente pensou nisso aí, não vi ninguém falar, porque sempre tem os videntes que já vai acontecer outra coisa, nem vidente apareceu para dizer que isso acontecer, então aí nos deixam tanto céticos em relação a essas questões, mas não é o tema, nós estamos falando da questão da pandemia e a situação da cooperativa, a cooperativa conseguiu, vamos dizer assim, passar, suplantar esse lado, esse momento de crise econômica, ela conseguiu conciliar, chamou seus fornecedores, colaboradores, proprietário de área, e todos entenderam a situação, ela teve sim uma queda, ela arrefeceu a questão da saúde, do aquecimento que vinha na questão financeira, mas ela começou agora a se recompor, e nem por isso ela caiu, nem por isso ela entrou numa situação de caos e mantelamento, hoje nós estamos vendo a cooperativa numa situação saudável muito boa, a perspectiva, a projeção dela, como bem o presidente colocou, pessoas vindo, se associando, conversando, querendo repactuar, acertar, porque, claro, quem não teve uma deficiência, um problema, um impacto com essa situação, muita parte de muitas pessoas tiveram, claro que aí, o que a gente coloca, a questão dos projetos, a questão legal, dos trâmites, isso tudo foi afetado, por que foi afetado? Porque a prefeitura não parou, até teve o lockdown esses dias aí na cidade, a prefeitura não parou, os projetos não pararam, os profissionais não deixaram de atuar, porém, eles vieram para uma situação, se remeteram à questão de home office, trabalhar em casa, pegar projetos, pegar trabalhos, então as pessoas não têm experiência, como nós aqui estamos trabalhando, fazendo essa live, justamente porque é uma mudança, o mundo está mudando, o mundo é outro, e daqui um pouquinho mais nós vamos ver que essas coisas, elas tendem a se consolidar, e nós temos que entender que essas coisas são assim mesmo, e esses profissionais lá em seus recintos, trabalhando nas suas casas, para atender, não é uma coisa como você está na prefeitura, e aí eu preciso falar, porque a gente tem que interagir, tem que cobrar, porque a nossa função, a empresa vetor, ela faz o gerenciamento, nós não estamos aí fazendo projeto, nós não estamos executando obra, nós não estamos aí sendo, vamos por assim, a linha de frente de toda e qualquer ação, nós estamos sim numa situação de retaguarda, mas também em frente, cobrando, executando, norteando, conciliando as questões do projeto, porque todo o empreendimento, ele será feito com empresas de pelotas, todo o empreendimento será feito com captação de mão de obra de pelotas, e aí, claro, que isso tudo acabou atrapalhando, isso vai repercutir naquele cronograma que nós lá no início apresentamos, vai repercutir sim, nós vamos ter aí uma certa deficiência da questão do cronograma, mas nada que vai causar um desencaixe maior na questão das entregas dos terrenos, que é o projeto da cooperativa, vai se conseguir fazer isso aí, vai se conseguir conciliar, porque primeiro que esse pessoal, esses cooperativados, todos que estão aí associados, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm visão, são pessoas instruídas, são pessoas que têm luz e estão acompanhando, e uma coisa muito interessante dessa cooperativa, que ela atua muito na questão da transparência, então ela vem trazendo toda uma forma de estar inteirando as pessoas, mostrando o que está acontecendo, dando aí a forma para que as pessoas possam ter presente no momento a situação de o que está acontecendo, para onde estamos indo e o estágio que está se vivendo, através de todos os canais de comunicação, que tem aí o site, tem a rede social, tem aí as próprias assembleias, que todo mês tínhamos assembleias, estamos até com saudade de encontrar o povo, quantas assembleias, né, presidente, nós nos encontramos ali, conversamos, batemos um papo, o presidente assistiu algumas assembleias, contribuiu com a sua presença, com a sua participação, deu a sua palavra, que coisa boa, né? Estamos com saudade, sem contar, pessoal, e aí temos que registrar que esse presidente aí, pô, ele vem nos abençoando, vem nos brindando aí com o salão da instituição com a qual ele é presidente, né, para que a cooperativa possa ali fazer as suas assembleias, possa ali trabalhar, possa chamar todo, né, congregar todo esse povo, olha aí, há uma foto aí que o nosso retaguarda lá está colocando aí, então é isso aí, isso graças à benesse do nosso presidente aí, Tiago Rômeo, nós agradecemos muito, viu, então todo esse povo tem um local para ser acolhido, para ser recebido, e para trazer as suas demandas, seus questionamentos, e agradecemos aí o Rômeo, mais uma vez, viu, presidente, é isso aí. Obrigado, agora nós estamos lá com o salão de eventos totalmente reformado, né? Ah, que bonito! cinco estrelas. Tá certo! Vamos para as próximas assembleias aí. Se Deus quiser, vai começar logo. A concepção geral do empreendimento conjunto arquitetônico, a integração, se tem na questão social, residência, comércio, assistencial, que se fala em escola, em saúde, segurança, qual a modalidade do empreendimento? Vamos lá. A modalidade chefe, o carro-chefe desse empreendimento ali, ele é terrenos, né? Então, quando se fala, porque as pessoas se associam, vieram participar do projeto, mas muitos ainda, lá no início, nós tínhamos um projeto de ser prédios, apartamentos, mas ali naquela região, nós mudamos o projeto, e como foi se falar em questão de financiamento, que na época nós não tínhamos a ideia de fazer a cooperativa autofinanciável, que depois nós acabamos trabalhando, e que graças a Deus está dando certo, e muito certo, o projeto de cooperativa autofinanciável. Então, nós abrimos mão da questão de apartamentos, são somente casas, casas, até porque, quando se foi falar no banco, a própria caixa não tinha linha de crédito para financiamento de apartamentos, por conta da concentração de sacada, eles acharam que não seria interessante, já tem na frente ali, a região ali do Parque dos Estados, eles não achariam interessante fazer esse tipo de financiamento. Então, nós já começamos a trabalhar a ideia de casa. Então, o terreno, que é o projeto hoje, é a modalidade, ele está sendo desenvolvido e foi muito bem aceito por todos os associados quando a gente trabalhou, quando a gente lançou a ideia de o que de fato nós iremos fazer. Aí, a pergunta também, como é que é o projeto arquitetônico, qual é a questão deste arranjo, como é que fica a questão de área institucional, de escola, de posto de saúde, enfim. presente assim, e aos nossos ouvintes aí que estão nos assistindo, nos acompanhando, esse projeto, ele não é algo pensado num escritório, não é algo que está simplesmente sendo feito lá, duas, três, quatro, seis mãos de profissionais na área de arquitetura, de paisagista, de urbanista, não. Ele é um projeto que vem sendo desenvolvido e vem sendo trazido para a cooperativa. Quem acompanhou as assembleias que nós fizemos, acho que lá pela quinta, sexta assembleia, é o escritório contratado, o escritório A3, do arquiteto Roger Carvalho, ele esteve lá apresentando toda a questão das diretrizes, né, do, o município determina para que se faça esse projeto. Então, lançadas as diretrizes, onde foi o município, exigiu ali uma avenida de 40 metros para poder interligar a situação de um outro parque, de um outro loteamento que está sendo feito, coisa de mais 20, 30 quilômetros dali, e vai pagar, vai pegar ali, passar pelo meio desse empreendimento da Copelar. Então, ele estava explicando como é que seria o projeto. Hoje, nós temos uma consecução arquitetônica que ela está, vamos supor assim, trabalhando a ideia do que que se, de fato, vai ser desenvolvido na questão do projeto de arranjo geral. Mas nós não estamos trabalhando a performance do projeto dentro da sua estrutura, vamos chamar de morfológica, que é aquilo que faz a questão de onde tu olha o visual, o artístico. Esse projeto, ele vai ser apresentado, ele já existe, mas ele tem que ser apresentado, discutido com os associados cooperativados, para que eles possam também entender, e a partir de um conceito do profissional, que vai explicar o porquê que é isso, porque existe exigências, não é fazer o projeto. Existe área institucional, existe área para escola, existe área que nós temos que deixar, que são situações exigidas pelo próprio município para poder aprovar esse projeto. Tem área de praça, tem área de escoamento, tem área de preservação, então todo esse projeto está sendo pensado. O que é importante nós colocarmos, para que todos possam saber, esse projeto também existe algo, que é a questão do comercial. Existe todo um desenvolvimento que está sendo feito, para que essa demanda, hoje nós falamos aí, próximo de mil, mil e quinhentas famílias, podendo chegar a duas mil famílias, estendendo essa área, uma composição de aquisição de mais áreas, com o próprio proprietário, que tem aí essa oferta. então nós falamos aí para praticamente em torno de duas mil, três mil famílias, e no entorno pode-se falar seguramente de dez mil famílias. Então aqui nós temos um potencial negócio, nós temos uma potencial situação, onde a própria cooperativa vai ter as áreas que vai ser desenvolvida para esse fim, onde vai ter ali o posto de gasolina, vai ter mercado, vai ter farmácia, vai ter toda uma série de situações que são necessárias para aquele convívio, para que aquelas pessoas que ali estejam morando, elas possam também ter, vamos dizer assim, essa condição de poder atravessar a rua, ir ali no bairro mesmo, e ser atendido dessas necessidades que se tem, de ir ao comércio. Então isso está sendo pensado também no projeto. Ele já existe, o projeto já está, o pessoal que tem aí o site da cooperativa, entra lá em toda a questão que se tem a informação técnica, vai estar lá o projeto, como é que ele foi concebido, e a definição dele, vamos dizer assim, a parte de execução final, vai ser quando a cooperativa, através dos seus associados, em assembleia que vai se fazer, queira Deus que seja o quanto antes, talvez eu acho que em janeiro, fevereiro, já vamos poder estar fazendo essa reunião aí com o pessoal, poder se agrupar, poder se juntar aí num espaço e poder dividir essa ideia. Então, o Anderson está passando para nós aí os endereços eletrônicos e o pessoal poder pesquisar e ver onde é que é, de fato, o que se tem essas informações. E isso tudo vai ser aprovado lá, 100%, esse aqui é o projeto, está definido, então nós vamos ter aí um projeto muito bem concebido a partir da vontade, do desejo, das pessoas que participam, daqueles que de fato são os executores e construtores do projeto que são os associados cooperativados. Então é um projeto muito bonito, muito bem elaborado, muito bem pensado, pelo nosso arquiteto aí, pelo escritório, a três que vêm pensando aí e desenvolvendo esse estudo maravilhoso, muito bacana. Aí, está aí as questões de como é que o pessoal chega ali para poder se orientar. Isso é importante, o pessoal está acompanhando e tudo isso está sendo lançado e o pessoal, uma vez informado, tendo dúvida, nós temos ali os contatos, telefone, para que a gente possa explicar, explanar e ter o cuidado de que as pessoas possam de fato entender o que está sendo feito. Obrigado, é o nosso amigo Anderson, que está dando esse apoio para nós aí. Certo, presidente? É isso aí. Certo. O Anderson é o nosso braço de direito, não é? Poxa vida! Se não o direito e o esquerdo, ele nos... É verdade. É verdade. Vamos então, aqui temos mais três perguntas, para a gente encaminhar para o final. A décima primeira pergunta é, como se encontra o atual quadro de associados, ainda existem vagas para novos cooperativos, cooperativados, enfim, falar sobre a situação do projeto e da questão de novos cooperativos, cooperativados. Cooperativados. Presidente, assim, na verdade, a cooperativa, ela, quando se constituiu, pois nós falamos, lá em 2015, 2016, viemos conversando, procurando área, falando com as pessoas, vendo quem seria os gestores que poderiam tocar esse projeto, porque não é algo que se faz e se esquece e vai por conta, não, tem que ter uma pessoa atuando, tem que ter alguém olhando, tem que ter as pessoas preocupadas, enfim, envolvidas no processo para que ele possa chegar a termo, que ele possa se consumar. E aí, na pessoa da nossa presidente, e o Tenente Jair, como diretor administrativo, e Jorge, trouxeram pessoas, conversaram, certamente, uma hora também, nessa operação, falaram com o presidente para explicar qual é que é o projeto, e surgiu, então, a vontade, olha, vamos executar isso aí, só que quando isso aconteceu, presidente, nós já estávamos em um grupo próximo de uns 500, 600 associados, pessoas que tinham a vontade, queriam fazer, e à época, eu lembro, nós estávamos ainda na situação do Minha Casa, Minha Vida, ainda era a Dilma, a presidenta, mas estava ali meio que para ser empichada, estava naquela cadeira temerária dela, que ela acaba caindo, e aí, vamos fazer pelo Minha Casa, Minha Vida, vamos fazer o projeto pelo sistema autofinanciável, enfim, nós estávamos conversando, então, se constituiu a cooperativa com um número muito grande, próximo, muito próximo da realidade que se precisava, o número suficiente de pessoas para dar cabo de trocar todo o projeto, se fez todos os cálculos, se apresentou ao cronograma físico financeiro, os desembolsos que teria que ser feito, a cotização que as pessoas teriam que desembolsar, que é a cota à parte, cada um vai chegar lá no final, colocando o seu valor, integralizando esse valor, vai restar para ele, o seu terreno, urbanizado, enfim, com toda a infraestrutura, e o seu título no seu nome, e aí nós chegamos nesse termo, porém, passado aí, há algum tempo, o pessoal, por não ter experiência, e quando vem aquela questão de que não é uma venda de terreno, isso é chamar as pessoas, é convocar as pessoas para participarem de um projeto, para estarem enganjados nesse processo, para acompanhar, para cobrar, e muitas vezes, até sem digesto, de certa forma, aqui não está certo, não estou gostando, não estou vendo, enfim, isso contribui para que as pessoas possam construir, possam executar, possam fazer, e a responsabilidade dessas pessoas é cobrar, e também contribuir, e da gestão que aí está, é fazer, é executar, e ninguém se furta a essa vontade, ninguém se furta a essa condição de querer fazer, os gestores que aí estão, eu digo, porque eu sou alguém que estou, a minha situação é muito cômoda, eu estou ali para fazer a parte de interação, para fazer a parte de processar as ideias, as questões, de aproximar as partes, de fazer, enfim, de olhar, observar, a consultoria como um todo, e nós não temos, vamos fazer, o compromisso maior que tem essa gestão, eles estão ali e são comprometidos com isso, eles têm que fazer a coisa acontecer, e a nossa boa surpresa é que esse pessoal que está, na pessoa dos gestores, eles estão executando, então eles fizeram a coisa acontecer e vieram num ritmo muito bom, quando então, de repente, as pessoas que não têm esse espírito, que não entendem o que é o cooperativismo, que não sabem o que de fato é fazer e executar isso, ah, mas eu quero o meu terreno, eu não estou vendo as coisas, e aí saem, então é bom que essas pessoas saiam, porque essas pessoas que não querem participar, que não querem cobrar, que não querem estar presente para atuar, que não vem à Assembleia para participar, para dizer a sua palavra, seja de auxílio, ou seja mesmo até de um questionamento, até uma crítica, essas pessoas não são do espírito, não são da condição de poder construir, porque todos são chamados para uma situação de participar, então aí houve um, vamos dizer assim, um certo esvaziamento, muito pouco, um índice que não chegou a causar um desencaixe, um fluxo financeiro, mas houve sim um pessoal que começou a ir na Impli, começou a não comparecer, a não querer mais fazer negócio, então nisso, a cooperativa começou a chamar, as pessoas, houve também muitos que acabaram se mudando, indo para o interior, por a questão do pessoal da segurança, foram destacados para outras unidades, e aí foi deixando ali, olha, vou deixar, se puder repactuar depois, ou passar para alguém, então ainda há, vamos dizer assim, um espaço para que pessoas venham a participar desse projeto, e aí nós temos dentro da própria cooperativa, ali na questão da gestão, o senhor Jorge, temos também ali o pessoal, a pessoa do Iago, nós temos que também lembrar o nome dele, é uma pessoa muito competente, um rapaz muito bom, que atua, dá um atendimento excepcional para todo mundo, tenho certeza que o pessoal está nos ouvindo aí, que estamos acompanhando, sabe e conhece a pessoa do Iago, parabéns, por ti, pelo teu trabalho, e também tem aí o senhor Domingos, que também está fazendo o trabalho de nos ajudar, de nos auxiliar nisso, que tem interesse em função de também ser um cooperativado e querer que o negócio está certo, então ele está fazendo esse trabalho, essa interface de ir falar com as pessoas, explicar, porque muitas vezes as pessoas deixaram de contribuir, deixaram de adimplir, deixaram, não porque são pessoas mal pagadoras, não têm interesse em fazer, não, muitas vezes a própria dificuldade, a ocupação que se tem, acabou esquecendo, deixou em segundo plano, porque isso também é um investimento, e como é um investimento, as pessoas também, olha, nesse momento não é a minha prioridade, então está aí a pessoa do senhor Domingos falando, explicando, mostrando, o próprio escritório está ali, o senhor Jorge, o Iago, quando nós falamos, a própria presidenta também, ela tem dado, né, a contribuição, tem trabalhado, tem feito, né, um envolvimento corpo a corpo, para que se possa resolver isso aí, e nós, então, podemos dizer que ainda existe, né, aí eu não sei quanto, não me perguntam números que eu não tenho, mas existe sim a oportunidade de quem não tem ainda, né, a chance, não teve a chance de poder estar na cooperativa, existe lá um espaço, né, e aí, claro, tem que se falar com esse pessoal que nós colocamos aí, os gestores, que eles sabem que temos, como é, e porque a cooperativa, quando se constituiu, é uma coisa, hoje a cooperativa, ela já é praticamente proprietária de uma área, já tem aí projetos em fase de consolidação, já é uma situação, já com, praticamente, construída, né, muito bem evoluída, então, já não é aquela coisa de pessoas virem para apostar numa ideia, não, hoje é uma coisa concreta, então, por isso, também tem que ver qual é que é, a questão de valores, isso tudo eles têm, e são lá com eles, e saberão colocar de forma muito bem elucidativa, para que as pessoas possam entender e fazer parte desse processo aí, certo? Perfeito. Vamos, então, caminhando aí para a décima segunda pergunta, está conseguindo me ouvir bem, Barbosa? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem, tranquilo. Perfeito. quem pode ser sócio caso ainda exista a vaga? Bom, aqui, o que eu estava lendo aqui, presidente, a pergunta é um pouco mais extensa, mas vamos lá, então, só a essa questão aí de quem pode ser sócio. Na verdade, nós temos que respeitar, por ser uma cooperativa, o princípio do cooperativismo, que ele fala que a adesão ela é livre, ela é espontânea e ela é para todos, não existe distinção, não existe aí a figura de pessoas privilegiadas. Então, a cooperativa, o princípio dela, nós temos que obedecer, até porque somos uma cooperativa, dentro das leis do cooperativismo, o princípio, um deles é este. Então, a livre adesão para todos que desejam. Agora, claro, dentro desse estatuto, dentro do regimento, dentro do que constitui a cooperativa, existe alguns preceitos, algumas normas, algumas leis, que há que ser observada por quem quiser participar, quiser entrar neste corpo da instituição cooperativa. E um deles é o seguinte, a cooperativa foi feita, focada na questão da segurança, porque a grande parte de todos que lá no início começaram a conversar era o pessoal da segurança, por conta de tudo aquilo que nós já falamos, do benefício de ser essas pessoas dedicadas, as pessoas ordeiras, as pessoas disciplinadas, e como é um projeto que ele demanda um tempo e as pessoas têm que entender, têm que se penhar. Então, não pode pegar uma pessoa desavisada qualquer que queira vir entrar em uma cooperativa para aventurar ou uma situação de especular ou ganhar um dinheiro, porque a condição de fazer esse empreendimento, lá no final, a cota parte, vai restar para essa pessoa um imóvel, um terreno, a preço de custo, mas custo mesmo, não é um custo maquiado, é o custo real, porque tudo que está sendo lançado, tudo que está sendo feito, é apresentado, é discutido, é votado, porque existem os conselhos, conselho financeiro, conselho fiscal, essas pessoas auditam aquilo que o presidente, aquilo que os diretores estão fazendo. Então, os diretores não são blindados, não são pessoas que estão aí, acima do bem e do mal, para fazer o que bem quer e bem entende, não, são pessoas que têm no rim deles esses conselhos e mais, sabem que o Ministério Público está de olho, porque qualquer situação que venha a fazer, que não esteja em conformidade com o que é a regra, com o que é a lei, com a norma, do que é correto, que a lei determina, eles vão ser chamados à responsabilidade. Então, essa situação leva com que as pessoas que aí estão têm que ser pessoas comprometidas. Então, as pessoas que estão, que podem vir participar da cooperativa, eles já têm que saber, olha, eu vou ter que participar, eu vou ter que atuar, eu tenho compromisso, eu tenho dever, eu tenho que, eu vou morar com pessoas que atuam na área da segurança, nós temos aí, pessoal da brigada, nós temos o Instituto Geral de Pesquisa, nós temos bombeiros, nós temos policial civil, temos polícia rodoviária, temos policial federal, quer dizer, então, um camada entrar ali para fazer um tipo de vida meia promíscua, não vai ser o canal, não é o lugar certo. Então, é bom que ele se oriente, que ele saiba onde é que ele está plantando o pé dele, porque vai ser decepado. Então, é isso aí, está aberto, está tranquilo, todo mundo pode vir, pode conversar. Agora, que entenda do estatuto, que entenda do regimento interno, que entenda das normas constitui a questão ética e moral dessa instituição, porque se tu vir para cá e não for alguém que entender que essas coisas têm que ser observadas e que aqui existe lei e ordem, está vindo para o lugar errado. É isso aí, presidente. Perfeito. Então, todas as perguntas respondidas, de forma exemplar. Vou te abrir o espaço, se quiseres fazer alguma consideração final, Barbosa, para a gente partir já para o encerramento da live, a gente já passa de uma hora, passa muito rápido, a gente fazendo uma conversa, respondendo perguntas e respostas, já se passa uma hora de live. Então, vou abrir para ti, se quiseres fazer as considerações finais, fique à vontade. Está certo. Olha, de fato, nem vi mesmo, passou em uma hora, pouco aí, foi tão rápido, que estava muito bom o bate-papo aqui, a sua presença, a sua pessoa, muito agradável. Então, as considerações, presidente, seria primeiramente agradecer a esta oportunidade que o senhor nos ofertou aí, na sua pessoa, por ter abrido esse espaço. Então, agradecimento a esse momento, a esse evento que nos propiciou, e dizer que nós estamos à disposição aí para também qualquer situação que queira precisar de nós, do nosso trabalho, nós estamos aí para auxiliar, para poder, fazer o esforço até na condição que não é normal, para poder realizar aquilo que possa ajudar a sua instituição aí, Cabos e Soldados, que é uma instituição exemplar, muito bonita. Nosso agradecimento, muito obrigado por essa atenção e por esse espaço. Também a todos que nos acompanharam, nos prestigiaram aí com a sua audiência, queremos agradecer a todos, a todos esses associados cooperativados que estão conosco, que estão nos ouvindo hoje ou a qualquer tempo, agradecemos a vocês e chamar a todos aí a responsabilidade, ao dever e ao compromisso de poder estar cada vez mais enganjados nisso, agradecendo também a pessoa da presidente Thais Moraes, a presidente Thais, que tem feito um trabalho muito bonito, um trabalho muito exemplar, um trabalho digno, um trabalho transparente, que realmente tem nos dado a condição de poder atuar, trabalhar, tem nos ouvido naquilo que a gente tem colocado e ela entenda que é correto, tem nos chamado a atenção quando acha que a coisa também não está de acordo, porque ela também tem a capacidade de poder filtrar e ver as coisas, então parabéns aí, presidente, pela sua administração, pela sua gestão, também ao nosso amigo Jairo, que é o vice-presidente e diretor administrativo, também ao Jorge, todos os nossos associados cooperativados, nosso muito obrigado, estamos à disposição para dar qualquer outro esclarecimento, para dar algum tipo de dúvida que possam vir a ter, porque realmente o tempo é curto, não se teve como fazer uma maior explanação, mas nós estamos aqui, tem toda uma situação de como instrumentalizar, mostrar, lá no escritório cooperativo, e aí também na área, nós estamos ali num posto avançado, que daqui um pouquinho nós vamos estar com a pessoa atuando ali, prestando serviço e dando um expediente para poder receber as pessoas, a todos os associados cooperativados que queiram conhecer melhor a área, entender melhor o projeto, e nós também estaremos ali dando expediente, então essas são as nossas considerações, nosso muito obrigado a todos, também ao Anderson que está aí, essa pessoa amicíssima, muito boa, competente, profissional, atuando aí nos bastidores e nos brindando com essa condição perfeita de poder apresentar essa live aqui. Obrigado, presidente. Perfeito, meu amigo Barbosa, mais uma vez gostaria de te agradecer a parceria, tu que é um ser fantástico, um grande profissional, mais uma vez aqui, um abraço para o nosso amigo Jairo, a presidente Thais, todos os diretores da Copelar e corroboro com a tua fala, o Iago é um excelente profissional, o cara da mais alta de tudo, a gente gosta muito dele lá, não é de hoje, a água é prata da casa, cresceu lá, é verdade, a associação assim como a cooperativa tem o intuito de agregar e isso é o que fortalece qualquer associação ou cooperativa, é esse espírito de irmandade, então corroboro com as tuas falas, o Iago é um cara deza que a gente gosta muito dele, nosso parceiro lá é de todo dia, a gente trabalha junto e ele já tem, se a gente for parar para falar aqui, ele tem muito mais história do que eu, a gente tem muitos lá na auto-seção porque ele vive aqui lá, é verdade. Então, Barbosa, um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, por estar aqui hoje, desprendendo um pouco do teu tempo para falar conosco e falar com os nossos associados, tirar as dúvidas, que é de, com certeza, muitos que aqui estavam, com certeza, sanaram suas dúvidas. E ficou aí os contatos, para que se alguém quiser mais alguma informação, pode acessar as redes sociais ou até mesmo ir lá na associação, onde tem o escritório da Copelar, para tirar as suas informações, fazer a sua adesão, conhecer melhor o projeto e, principalmente, aderir. Ótimo. Muito obrigado, então. Boa noite. Obrigado. Então, tá, meu irmão. Um abraço. Um abraço. Peço que quem está assistindo aí que aguarde uns minutinhos só para eu fazer o encerramento. Então, pessoal, tínhamos aqui o nosso amigo Barbosa, entrevistado, passou muito rápido a hora, foi de grande valia essa entrevista. Gostaria de finalizar a nossa live de hoje falando, como tem feito sempre, da importância de termos sócios na Associação de Cabo Saudados. A gente passa por mais um momento relevante na história da Begara Militar. Hoje está sendo, começou hoje, as lives com o Comando-Geral da Begara Militar para que seja discutido o plano de carreira. Então, é mais um momento histórico que a gente acompanha. Teremos mais alguns embates pela frente, então é importante a participação de todos nesse processo. O painel OCSJAR, ele tem a parceria, os apoiadores Ótica Max, Ótica Esmeralda, Ótica Bilharva, Politécnica, Aluguel de Máquinas, Copiadoras e Impressoras, Casa do Escoteiro, Marques Autopeças, ProInfo Segurança Eletrônica, ProntoCore, e agora, mais recentemente, o apoiador Eder Pérez, assessoria especializada, ele que tem agora um projeto chamado TPM, que é o Tiro para Mulheres, né? Então, chega aí nosso novo apoiador, Tenente Eder, pessoa que eu tenho uma autoestima, tive a oportunidade de trabalhar com ele para a Reserva, é o mais novo apoiador do painel OCSJAR. Então, pessoal, uma boa noite a todos, na quarta-feira que vem seguimos o calendário de lives com pré-candidatos, daí, até o final das lives, será dia 7 de outubro, seguiremos firme nas entrevistas. E como disse no início, dentro e em breve, informaremos a data das lives relacionadas ao terceiro ciclo de palestras do mês Setembro Amarelo, que é em prevenção ao suicídio. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. A cada 40 segundos, alguém tenta suicídio. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua. É a única coisa que você consegue sentir agora. Não podemos virar o rosto e fingir que são apenas números. Se você quer ajudar de alguma forma, alguém que você talvez nem saiba e tenha pensamentos negativos, compartilhe o seguinte. Os suicídios não querem se matar. Eles querem matar a sua dor. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Tchau, tchau.